Léo Magalhães, ao vivo Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Léo Magalhães, ao vivo Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Vim do nosso amor Que os nossos filhos E eu quero que os nossos filhos E eu quero que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha 找am traumas Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Léo Magalhães, ao vivo Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente acaba por odiar Léo Magalhães ao vivo Às vezes querendo a gente deixa de amar Às vezes querendo a gente deixa de amar Às vezes querendo a gente deixa de amar Gosto do seu jeito de olhar Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você em nosso quarto E quando fazemos amor é um barato Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Gosto do seu jeito de me abraçar Gosto quando estou com você em nosso quarto E quando fazemos amor é um barato Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar Abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar Abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou A cara a metade que se encontrou Léo Magalhães ao vivo Meu Deus, por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus, devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus, devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Meu Deus, por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus, Deus, devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus, devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Léo Magalhães A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo Ao sair de casa Entro no meu carro e saio Meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo De manhã não tem seu beijo Ao sair de casa Entro no meu carro e saio Meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra saber de você Dói demais solidão E no meu trabalho E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração Léo Magalhães ao vivo Como eu gosto tanto do seu beijo Doce que provoca o meu desejo Me alucina Como eu gosto tanto do seu corpo Provocante, lindo, leve e solto Que me domina Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão Doce paixão Doce paixão Farbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão Me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão Farbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão Me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Quando a gente se ama Quando a gente se ama A mulher que eu adoro Não é igual a qualquer uma Tem um jeito muito raro Outra igual não vi nenhuma A mulher que eu adoro A mulher que eu adoro Pelo avesso me conhece Sabe que mesmo dormindo Meu coração não te esquece Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu adoro É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão A minha estrada Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão A minha estrada Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Essa mulher me traz amor e tanta paz Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Léo Magalhães Ao vivo Quando se ama demais Agimos pela emoção É tudo pelo coração Dá medo às vezes Incertezas É a loucura da paixão Às vezes um quer ir embora O outro pede pra ficar É a magia do momento É emoção e o sentimento E volta tudo a se acertar Isso é amor demais Isso é amor demais Machuca o nosso coração Machuca o nosso coração Às vezes tira até a paz Isso é amor demais Isso é muito amor Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Quando se ama demais Agimos pela emoção É tudo pelo coração Dá medo às vezes Incertezas É a loucura da paixão Às vezes um quer ir embora O outro pede pra ficar É a magia do momento É emoção e o sentimento E volta tudo a se acertar Isso é amor demais Isso é amor demais Machuca o nosso coração Às vezes tira até a paz Isso é amor demais Isso é muito amor Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Léo Magalhães Ontem eu sonhei com você Acordei ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo pode até esnobar Só de te ver já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Ontem eu sonhei com você Acordei ainda estava a chorar Me lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo pode até esnobar Só de te ver já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Léo Magalhães Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje E é por isso que hoje estou aqui Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero 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 Quem sou eu pra ser seu dono Quem sou eu pra te segurar Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade, você tem todo o poder Certidão de casamento, não é algemas pode crer Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração O amor fala mais alto, muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração O amor fala mais alto, muito acima da razão Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver, de amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade, você tem todo o poder Certidão de casamento, não é algemas pode crer Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração O amor fala mais alto, muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração O amor fala mais alto, muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração O amor fala mais alto, muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração O amor fala mais alto, muito acima da razão Eu estava muito bem sozinho Sem ninguém no meu caminho, sem ninguém no meu caminho Sem me preocupar Eu que já tinha sofrido um dia Jurei que não iria mais me apaixonar E quando eu menos esperava, você aparece Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor, me põe fogo, me faz sonhar E a carne é fraca, não tem jeito, não dá pra aguentar Ai, 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 olha só o que você me fez Ai, 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 estou apaixonado outra vez Ai, 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 não pude evitar essa paixão Ai, 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 tive que entregar meu coração E quando eu menos esperava, você aparece Com jeito de quem não quer nada Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor, me põe fogo, me faz sonhar E a carne é fraca, não tem jeito, não dá pra aguentar Ai, 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 olha só o que você me fez Ai, 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 estou apaixonado outra vez Ai, 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 não pude evitar essa paixão Ai, 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 tive que entregar meu coração Ai, 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 olha só o que você me fez Ai, 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 estou apaixonado outra vez Ai, 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 não pude evitar essa paixão Ai, 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 tive que entregar meu coração Léo Magalhães ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração O outro dia O outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Minha E Minha Tchau, tchau. Tchau.